Solicito ao Eliezer, que já deixe preparado um vídeo ali, enquanto isso eu cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a todas as senhoras e senhores que nos assistem. Eu gostaria de mostrar algumas imagens de uma visita que fiz na Rua 30 de Agosto, no Salto do Norte, uma rua que tem uma atuação junto com os moradores já há bastante tempo. Há alguns anos nós conseguimos a pavimentação dessa rua, eles aguardavam há mais de 20 anos. Foi uma grande conquista para aqueles moradores. E nós fomos chamados lá há alguns dias por causa desse problema que vocês estão evidenciando nesse vídeo. Nós conseguimos, do trecho que estava faltando, a pavimentação da rua e as calçadas dos ambos os lados. E agora tem alguns vizinhos lá que deixam o mato invadir, inclusive, o passeio público. Ou seja, eles não cuidam do terreno, do imóvel, são terrenos baldios, líder do governo, e deixam, inclusive, o mato invadir a calçada, está quase invadindo a estrada, a rua que, repito, o poder público pavimentou, tanto a rua quanto as calçadas. É um desrespeito. Então, nós fomos ali. Eu conversei, inclusive, hoje com a vice-prefeita, já tenho conversado com ela a respeito desse mesmo assunto, mas em outros lugares, em outras ruas, enfim. Estou muito feliz porque ela disse que está conversando bastante com o doutor Éder Boron, que é o secretário de Planejamento. Nós aprovamos uma lei aqui que dá condições dos fiscais da prefeitura notificarem o proprietário, darem um prazo, se não me engano, 30 dias, para que eles tomem providência. E, se não tomarem providência, eu quero que volte ali o vídeo, por bondade. Vê se conseguem voltar. Porque isso aí é inconcebível, uma situação como essa. A gente não pode concordar com isso. Essas pessoas precisam assumir esse... ter esse compromisso com a população e não deixar... Olha que situação horrível, não é? Inclusive, impedindo que as pessoas consigam trafegar ali com segurança. Muito ruim. Eu faço questão de repetir. 30 de agosto, quem sabe o proprietário esteja assistindo, quem sabe esse vídeo chegue até ele, para que ele, enfim, cumpra com as suas obrigações sociais, nesse caso ali com a comunidade também, que nós precisamos da roçada da limpeza desses terrenos. Ou, vereador Adriano Pereira, quem sabe a gente possa aqui entrar com um projeto de lei para aumentar o valor da multa? Eu quero até pedir aqui a compreensão dos meus colegas, porque em alguns lugares nós somos chamados por causa desse tipo de situação. E muitos são notificados e dizem ah, eu não vou fazer, então deixa eu ir para a dívida ativa. Então, quem sabe o aumento do valor da multa vai motivar esse pessoal a fazer, a promover a limpeza do terreno. Seria isso em relação a essa rua. Passar para um outro assunto, e agora pedindo ajuda do Ari, apenas para mostrar para vocês, ontem, naquela noite fria, já era quase 21 horas, e nós estávamos na residência, em uma das residências da rua William Utec, ou Utesh, no bairro Fidelis, conversando com os moradores a respeito da pavimentação da referida rua. Então, quero agradecer aos moradores por terem procurado o nosso gabinete através do Iremar, e também pela confiança no nosso trabalho. Nós vamos fazer, no sistema de mutirão, pavimentação, na verdade, é a lei que nós aprovamos aqui na Câmara, para que a população realmente possa, em parceria com a Prefeitura, promover essa benfeitoria já há muito tempo desejada e aguardada por essa população. Então, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço aos moradores dessa rua, Rua William Utec, bem como de todas as outras ruas que nós temos também visitado. Nossa gratidão pela confiança. Passando para um último assunto, eu quero parabenizar todos os conselheiros do CMPC, Conselho Municipal de Política Cultural. Foi a posse hoje no Salão Nobre da Prefeitura. Fiz questão de participar. O povo blumenauense acompanhou tudo o que houve, até mesmo o debate, que foi muito importante, inclusive, o debate que houve, porque muitas pessoas nem sabem da existência dos conselhos, e nós precisamos participar dos conselhos, quer seja da educação, da cultura, de segurança, de saúde. É importante que as pessoas participem, porque aí são formadas as políticas públicas, são votadas, são deliberadas, são fiscalizadas as políticas públicas. E eu tive a alegria de participar, eu repito, representando essa casa, no Salão Nobre da Prefeitura, parabenizar aqui também o secretário Silvio Zimmermann, nosso ex-colega vereador, que fez um belíssimo trabalho aqui na Câmara, e continua fazendo agora aqui na Fundação Cultural, na Secretaria, e também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parabéns também ao prefeito, à vice-prefeita Maria Regina, e que juntos possamos continuar trabalhando por todas as políticas públicas aqui da nossa cidade, inclusive da cultura, que a cultura da nossa cidade é para todos, não pode ser excludente. Muito obrigado.